Isso aí! Cadê o Rafael Silva? Conta pra gente essa história aí, Rafael Silva! Pois é, Demir, esse carro foi furtado lá na cidade de Machado. Aí o possível suspeito de furtar o veículo, estava dando uma voltinha com ele lá em Alfenas, só que as câmeras de segurança da Guarda Municipal flagraram o momento em que o veículo estava passando lá no bairro Harmonia, que fica uma saída lá para a zona rural. Nesse momento, como já havia uma queixa de furto, a guarda foi pra cima, em cima do veículo, começou uma perseguição, o motorista perdeu o controle do carro, acabou batendo o veículo. Ele tem 35 anos, é o suspeito de furtar o carro, ele foi preso. Agora, Demir, tem um detalhe nessa história que é o seguinte, segundo informações da polícia, esse carro, ele foi furtado em Machado, no pátio de uma empresa, e ele havia sido comprado há apenas 3 dias, e ainda nem tinha sido pago. Olha! Então o veículo aí foi recuperado pela polícia militar, em conjunto aí com a guarda civil lá de Alfenas, o homem de 35 anos foi preso e o carro entregue ao dono, Demir. Que coisa! Então, olha a importância das câmeras da cidade aí, Rafael! Exatamente! Olha, atenção, cidade segura, o doutor Wellington Crer falou aqui, falou bonito, quando a cidade está segura, quando você sabe que tem segurança, você fica de boa. Olha aí, o carro entrou na cidade, a guarda puxou a capivara da placa e falou, opa, 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 está errado, é isso, Rafael? Exatamente! A importância, eu até perguntei pra eles se tinham vídeos, eles falaram que esse tipo de câmera, Demir, que fica nas saídas lá de Alfenas, registram fotos dos veículos que passam no local. Certo! É um sistema super bacana, super inteligente. Se existe uma queixa de furto, roubo, essa placa é vista, o sistema é registrado, é muito bacana o trabalho. Eu vou muito em Alfenas, pessoal, não pega a minha placa aí não, porque temos atrasadinho lá.